Eu sou o que Deus fez a noite, aleluia! Olha, Deus, você põe demais, você põe a dor, a dor, a dor, vamos ressaltar, aleluia! Meu amado é o mais velho Milhares, de milhares, meu amado é o mais velho Milhares, de milhares A dor é uma história de comandar E na árvore existe uma hora que se mata Com a tua presença Com a tua presença Milhares, de milhares Filho alas Não precisa de milhares A dor é uma história de comandar Se não for isso, eu me ir lá Me a ele não apontar Só a tua presença Só a tua presença Recebe presença, é Tua presença, é Tua presença, é Tua presença, quem me faz descansar, quem me faz esperar, quem me faz sonhar. Recebe presença, é Tua presença, é Tua presença, é Tua presença, quem me faz descansar, quem me faz descansar, quem me fazagar, quem me faz debate 삶. Eu trago que a tua desconsora Eu trago que precisa da tua dor Eu trago o guarda a tua obra Amém. Simplesmente adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar E os meus olhos são o meu coração E os meus olhos são o meu coração E os meus olhos são o meu coração Simplesmente adorar Simplesmente adorar E os meus olhos são o meu coração 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 Amém. 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 Amém.